Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a Faro Insider. E aqui nós vamos seguindo conhecendo as nossas deusas, nacionais, nossos supermodelos brasileiros. E hoje é o dia da morena Fernanda Tavares. E antes de dar uma passeada pelo mundo com a Fer, se inscreve aqui no canal, curte já o vídeo que vai ser legal. E aproveita e já vai virando membro pra ver que você tem acesso exclusivo aqui com a gente. Tá feito? Então vamos lá. Fernanda Carolina Gomes Tavares, ou ao contrário do que muita gente pensa, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 22 de setembro de 1980, filho do cantor Fernando Luiz, que é um ícone brega do Nordeste. Foi só com 10 meses de idade que a família voltou pra cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, onde ela cresceu. Ao contrário da maioria absoluta das modelos, que quando eram crianças, sempre sofriam bullying, por serem muito magras ou altas e recebiam apelidos do tipo ali da palito, girafa, Fernanda já novinha era mais curvilínea, bem preenchida, digamos assim. Claro, né? Para o padrão das modelos fashion, ela era um pouquinho mais fina. Ela já era mais mulherão, assim, muito alta desde sempre. Hoje ela tem 1,80m de altura. Já chamava a atenção da galera. Então antes mesmo de completar 14 anos, a mãe dela inscreveu ela aonde? Onde? 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 Onde praticamente todos os modelos dos anos 90 começaram? Sim, hein? Um concurso! E lá foi ela participar exatamente no mesmo concurso que participou Gisele Bint. Ela que viria a ser amiga de longa data de Fernanda até hoje. Depois do concurso, em 1995, ela foi morar em São Paulo e começou a batalhar pela carreira. Ao lado da mãe, que já estava divorciada do pai nessa época e iria embarcar junto com a Fê para muitos outros países. Daí ela começou a ganhar alguns trabalhos nacionais e logo, logo foi mirando na carreira internacional. Foi para Nova York junto com a mãe também, mas nada decolou muito assim de cara. Ficou meio parado por ali, tipo, ela fazia muitos testes, mas não conseguia muitos jobs. E foi quando ela pensou em desistir. Estava cansada, assim, de ser recusada e nada deu certo, nada deu pra frente. Mas quando a agência dela decidiu, assim, mudar de estratégia e mandou ela pra Paris pra tentar a sorte na temporada lá de 1998, foi aí que a coisa deslanchou. Morena, curvilínea, carismática, arrebatou o coração dos franceses. Em apenas duas semanas, ela já conseguiu trabalhos pra Chanel, pra Dior, além de abocanhar a capa da Vogue francesa na edição de junho daquele ano, que foi fotografado por Mário Testino. A partir daí, foi só estouro. O próprio Mário Testino apadrinhou Fernanda, que colocou ela em um outro editorial da Vogue América, ao lado da Gisele Bündchen. Já em 99, começou a trabalhar pra Vitória Secret, em um editorial ao lado também da iniciante, na época Adriana Lima. Logo depois, foi escalada para o fashion show anual, descolando de 2000 a 2005 pra marca. No início dos anos 2000, Fernanda estava no top 10 dos modelos mais requisitados do mundo e no ranking das mais bem pagas também. Porém, nem tudo eram flores na vida de Fernanda, né? Ela conta que pensou em desistir, mesmo depois da carreira, começar a decolar de verdade. Pois ao contrário de antes, ela com muitos trabalhos acontecendo assim ao mesmo tempo, ela não tinha tempo pra nada. Tudo acontecendo assim, as coisas lanchando, a carreira explodindo, tinha que acordar às 5 da manhã em semanas de teste de temporada. A vida estava uma loucura. Mas a mãe dela, sempre presente, colocava o pé dela no chão. Ela conta que a mãe dela falava assim, ó. Ó, se você quiser parar, eu vou te apoiar. Eu estou aqui pro que você quiser. Mas antes de qualquer coisa, pense. Pense bem, pois depois talvez você não vai ter essa mesma chance. Aí Fernandinha resolveu persistir e continuou sua trajetória. Mas mesmo assim, sofreu muito nas mãos da indústria. Como sempre, foi mais curvilínea, sempre tinha que viver em dieta. Apesar de contar que não era muito de baladas e festas, não bebia nem nada, não era assim louca, ela tinha que vigiar a balança. A cada ano que passavam as curvas dela, se acentuavam mais ainda. Aí as fofocas começavam em torno das gordurinhas dela, que só deixavam mais pra baixo. Gordurinhas inexistentes, praticamente. Se você olhar ela hoje em dia, graças a Deus que as coisas mudaram. Mas aqueles eram outros tempos, né? E a pressão pra emagrecer era grande. Ela conta que o pior episódio foi quando, em 1998 ainda, ela tinha sido escalada pro desfile da autocostura da Versace. Daí ela foi para o fitting, que são as provas de roupa antes do show. Ela percebeu que todas as roupas cabiam nela, mas pareciam diferentes no corpo dela, que ficavam, assim, mais curtas ou mais justas no corpo dela do que das outras modelos. Naquele mesmo dia, quando ela chegou à noite no hotel que ela tava, tinha um buquê de flores enviado pela própria Donatella Versace com um bilhete, que de maneira, assim, segundo ela, muito sutil e delicada, explicava que ela estava sendo cortada do desfile. O motivo? Tinha muito quadril preenchendo as roupas da marca. Que dó, gente. Por causa de pouquíssimos centímetros, ela estava sendo considerada fora do padrão. Ela conta que chorou a noite toda no colo da mãe aquela noite, se sentindo, assim, muito mal com o próprio corpo, que, convenhamos, beirava a perfeição, né, gente? Fernanda não chegou a perder a cabeça por causa disso, mas conta que tomou algumas medidas meio radicais, sabe? Pra conseguir perder peso. Passou a cober bem menos alguns dias só à base de frutas e, sem tempo pra se exercitar, também vivia com sentimento de culpa por causa disso. Chegou ao ponto de tomar laxante um dia antes de subir na passarela da Victoria's Secret. Resultado? Passou mal e foi parar no hospital depois do desfile. Logo após esse episódio, teve um insight de que estava passando dos limites e se sentindo refém dessa obsessão pela magreza. Uma prova de roupa pra um desfile da Chloé, a Stella McCartney, que na época eu estava à frente da Griff, disse pra ela assim, Fernanda, você está muito magra, para de perder peso já. Foi aí que ela decidiu mudar de hábitos. Passou a se alimentar de uma forma saudável e fazer exercícios e foi recuperando o peso normal que ela tinha. Mas, aguente lá que o mundo dá volta, meu amor. Quatro anos depois, as coisas já tinham mudado bastante, após a avalanche chamada Gisele Bündchen com as curvas voltando à tendência. Na coleção de 2002 da Versace, Donatella, que recusou a ela anos atrás, morreu de amores pela Fernanda de novo, porque esse smoke precisava de mais curvas na passarela para acompanhar a tendência. E Fernanda era perfeita para ocupar um lugar de destaque na marca. Tanto que minutos antes do desfile começar, a própria Donatella tirou um vestido que parecia assim, meio sem graça no corpo da Natália Vodianova, que era super slim, e colocou para Fernanda usar, que assim, ficou incrível. Em 2003, na coleção de Primavera-Verão... Primavera-Verão... Eu lembrei da Vera-Verão, da Praça e Dona... Fica estranho ela com uma Vera-Verão... Mas é a coleção da Primavera-Verão... Primavera-Verão, da Versace também, um dos vestidos usados por ela no desfile, se tornaria assim, mundialmente famoso, após a Beyoncé o escolher para usar no clipe do mega hit, Crazy in Love. Já nessa época, em 2003, ela foi fazer uma campanha publicitária em Belo Horizonte, aqui no Brasil, e acabou conhecendo o ator Murilo Rosa. Mas não rolou nada, até porque ela também estava namorando na época. Mas um clima ficou no ar. E aí eles foram se conhecendo mais com o passado dos meses, e ela acabou terminando o namoro dela, e sete meses depois, finalmente tiveram um primeiro encontro, e segundo ela, não foi amor à primeira vista, mas sim uma conexão que eles tiveram. Conexão essa que deu certo, viu? Pois quatro anos depois, em 2007, eles se casaram quando ela já estava grávida do primeiro filho do casal, o Lucas. E em 2012, veio o segundo filho do casal, chamado Arthur. E ultimamente, Fernanda está cogitando a possibilidade do terceiro filho, hein? Ela e Murilo estão casados até hoje, e se dividem entre morar no Rio de Janeiro e em Nova York. Uma curiosidade é que Fernanda conta que o momento mais desesperador dela na passarela foi no Victoria's Secret Fashion Show de 2003, que ela usou com algumas franjas bem longas, se enroscou no sapato dela, quase fazendo ela cair. Inclusive, essa parte é mostrada no show, dá uma olhada. Ah, eu estava tipo... Eu acho que estava se sentindo. Eu não vou esquecer desse momento. Um outro momento muito comentado dela também foi a despedida das passarelas de Gisele Bündchen na São Paulo Fashion Week de 2015 para a marca Colt. No final do desfile em que todos os modelos entram na passarela, Fernanda, que é super amiga da Gisele, ficou tão feliz assim que puxou a amiga para dar um abraço, mas que na câmera não ficou muito legal, e ela acabou sendo meio que criticada por causa disso. Dá uma olhada. Por hoje é só, pessoal. Comenta aí o que você achou da carreira do Fernanda Tavares. Comenta aqui embaixo qual outra modelo você quer ver por aqui, ou estilista, marcas, atores, cantores, enfim. O que vocês quiserem a gente faz aqui. Se inscreve e se torne membro aqui do canal para ter acesso exclusivo. Beijos. Até a próxima.